A história da Espanha A Espanha fica na... Pronto Isso A história se chama o Pãozinho O que vocês ganharam de origem? É o Pãozinho Acredite se quiser Antigamente, antigamente Existia lá na Espanha Três Três sapatos Eles iam Para peregrinar Até a Meca E eles estavam andando Eles estavam viajando E aí, dois eram da cidade Eram espertos Eles eram meio gananciosos E um, ele era Do campo Muito bem Então ele era mais bonzinho E os dois da cidade, cidadinos Eles eram espertos e eram gananciosos Sempre queriam levar vantagem Mas o do campo era bem assim Bomzinho Eles foram viajar juntos Para peregrinar até a Meca Aí, no caminho Comeram, né? Só que aí, no caminho Eles não tinham Provisionado muita coisa Só sobrou um Um o quê? Um Ah, muito bem E aí, eles olhem Só tem um pão Que não vai dar esse pão para todo mundo Aí, os dois, né? Que eram gananciosos Falaram assim Ah, então vamos fazer o seguinte Vamos dormir E se amanhã de manhã Quem tiver o melhor sonho Vai pegar o pão sozinho Né? Eles combinaram, né? E eles, na verdade Estavam tramando para os dois Pegarem o pão Esse aqui Nem sabia da trama Esses dois Eis que, no dia seguinte Os três acordaram E aí Um deles Da cidade Despertinho, né? Ele falou o seguinte Eu sonhei Que veio um anjo E me levou até o Céu Ah Aí, ele falou Nossa, que sonho legal, né? Aí, o outro da cidade Também esperto, né? Só para falar que teve Um melhor sonho Que quem tivesse o melhor sonho Ia levar o O outro chegou E falou o seguinte Nossa, o senhor sabe Os dois ali Estavam começando a soltar a pão Eu sonhei Né? O outro da cidade Que veio um outro anjo E me levou para o Inferno Para o inferno O dia é muito quente, né? Aí, nossa Mas que horror, né? Aí, então os dois vão ganhar Será que vão ganhar o pão? Que sonho esquisito, né? São sonhos muito mirabolantes Mas, o mais bonzinho de todos Que era o do Campo Ele falou o seguinte Eu não sonhei nada, minha gente Mas, eu sei que Deus Me falou o seguinte Eu aprendi que Deus Falou que A gente sempre tem que fazer o quê? Repartir o pão Repartir, né? Igual Jesus Isso Acho que dá para dividir esse pão em três E dividiu E todos ficaram com um pedacinho de pão Os dois da cidade Ficaram todos assim com vergonha, né? Porque eles queriam o pão só para eles, né? E viu a generosidade do rapaz do campo, né? E ele dividiu E assim todos comeram E viveram, viveram Felizes para sempre Seja pequenininho A gente tem que dividir A gente tem que saber para a gente A gente tem que ver